E agora é caso para dizer que passamos do 8 ao 80, porque vamos ficar com a marcha Sénior da Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca do Campo. Bom, eu acho que do 8 ao 80 não podia calhar melhor e o nosso realizador já vai mostrando aqui este pendão maravilhoso com esta jovem que vai aqui acenando. Eles trazem, são acompanhados pela Banda Nossa Senhora dos Prazeres do Pico da Pedra, traz o tema Rosas de São João, letra e música desconhecido, vou pedir à Manuela que fique já aqui comigo, vou já roubá-la, e dizer que trazem orquestração do Carlos Vieira, organização, coreografia da Sãozinha Estrela e depois a colaboração dos Sénior, são 43 elementos, vamos continuar que a nossa realização mostre estes vestidos lindíssimos e depois já vamos falar aqui com a Manuela Estevam, e ó Manuela, eu dizia há pouco que isto é mesmo passarmos, vou pedir colheres ali um bocadinho para aquele lado, passarmos do 8 ao 80, tivemos as crianças das escolinhas e agora temos a marcha Sénior da Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca do Campo. Olha, vamos aguardar só mais um bocadinho, vamos deixar-lhes desfilar esta juventude, não é? Porque é uma juventude madura. Sim, porque a idade está na cabeça. É a verdade. Bom, nós vamos tentar ver se a marcha é longa, vamos tentar, ó Manuela, eu vou-te pedir que me acompanhes até aqui e então vamos para podermos também falar para quem lá está em casa, ah cá estamos, vamos ver se o nosso realizador nos consegue captar a imagem aqui. Olha Manuela, agora sim, acho que nos estão a ver, como é que é trabalhar com esta gente maravilhosa? É muito bom, elas são simplesmente muito simpáticas, obedientes e é muito gratificante de facto trabalhar com os Sénior. Eles predispõem-se de livre vontade ou é difícil arranjar estes elementos todos? Não, é difícil é não arranjar elementos porque de facto nós temos tido, cada ano que passa a marcha aumenta. Ah, pois, eu tenho vocês este ano, são 43 elementos ou não, são mais. 53. 53. Ah, 53, ok, estava a ver que... Cada ano a marcha vai, aumenta. Esta marcha começou há três anos, talvez, eu lembro perfeitamente de fazermos um ensaio aqui mesmo ao lado e isto agora nunca mais parar. Não, agora começamos, pronto, e vamos continuar enquanto essa juventude quiser. Eles vão querer, e a Manuela também. E a também. Olha Manuela, eu desejo um extraordinário São João, que estes sorrisos maravilhosos, neste tema das rosas de São João, seja mesmo aquilo que nós merecemos todos, que é uma beleza, perfume e alegria. Muito obrigada, Luís, um bom São João para todos que nos estão a seguir nas redes sociais. Obrigado. Bom, e na verdade é encantador podermos ver esses sorrisos e, volto a dizer, passamos do 8 para o 80, saímos das escolinhas e vemos para estes séniores. Vamos acompanhar a marcha Sénior Santa Casa Misericórdia de Vila Franca do Campo. Sénior Santa Casa Misericórdia de Vila Franca do Campo. Sénior Santa Casa Misericórdia de Vila Franca do Campo. Sénior Santa Casa Misericórdia de Vila Franca do Campo. Sénior Santa Casa Misericórdia de Vila Franca do Campo. Sénior Santa Casa Misericórdia de Vila Franca do Campo. Amém. Que maravilha esta Marcha Sénior da Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca do Campo.